Juparaná, aldeia brejá Juparaná, baú pantaná Juparaná, nação de Guarapê Xandikurimata, jazida no pajé Arara no suã Juparaná, juparaná Juparaná Juparaná, baú pantaná Tem securi, opaco, tracajã Tem tucumão, imbiramu, samengu Juparaná, juparaná Juparaná Vem Jacumarubá Vamos atravessar Os igapôs eu vou pescar Juparaná Tem peste de boi e tatá E ara mora lá Juparaná 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 Um boto de lá Tem sucuri Pacu, Tracajá Tem Tucumão Imbira, Musapê Ingá, Bariyatã Saguí, Juruete Arara, Musuã Juparaná 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 Tem peste de boi e tatá E ara mora lá Os águas precisam me ajudar Juparaná 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 Ei, ei, do Paraná Ei, ei, do Paraná